Sabe o que significa Loud Budgeting? A tendência viralizou no TikTok e já há cada vez mais jovens a aderirem a esta estratégia. Eu diria que gosto de ver esta tendência como quando poupar é cool. Como disse recentemente numa entrevista a uma revista, ora, no mais recente episódio do podcast Manivar, explique-lhe em que consiste afinal o Loud Budgeting e como pode aplicá-lo à sua vida. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manivar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e hoje vou falar de uma moda do TikTok. Não, não é uma dancinha, não é uma dancinha, tenham calma. É algo que está a viralizar nas redes sociais, que está relacionado com poupança e sobre a qual inclusivamente falei recentemente numa entrevista à revista Sábado. Hoje vamos falar de Loud Budgeting e vou explicar em que consiste, como nasceu este conceito e como poderá adotar alguns destes princípios na sua própria vida. Antes de mais, tenho só de aproveitar para agradecer a todos os seguidores, ouvintes do podcast e sobretudo alunos com os quais tive a oportunidade de estar no último fim de semana no evento em Braga. Muito obrigada pelo vosso apoio, obrigada pelas palavras, muito obrigada pela partilha também das vossas histórias. Efetivamente, fico muito feliz por assistir às vossas conquistas. Alunos que começaram do zero e que hoje têm poupanças superiores a 50 mil euros, como disseram. Alunos que já pagaram na íntegra as suas casas, alunos que hoje em dia têm planos concretos em casal e que estão mais alinhados do que nunca. Alunos que partilharam comigo mesmo e entraram nas aplicações com carteiras de investimento, com ganhos de 10 mil euros. Alunos que conseguiram realizar sonhos e que hoje não só poupam e investem, como conseguem também viajar mais. Eu fico genuinamente feliz com as vossas conquistas e obrigado por me permitirem saber também destas vossas conquistas e partilharem comigo. E para aqueles que perguntaram também naquele dia e têm perguntado sobre o custo zero à liberdade financeira e que também querem mudar as suas vidas, querem também um dia partilhar aqui as suas conquistas e começar a investir também de uma forma inteligente e com método. Se quiserem saber mais informações, nomeadamente quando iremos abrir as novas inscrições, podem encontrar o link na descrição deste episódio para se inscreverem na lista de espera e serem dos primeiros então a receber informação. Como eu vos estava a dizer aqui no nosso episódio de hoje, vamos falar então de um conceito que está a conquistar o TikTok e há já quem veja como uma tendência financeira de 2024. Este movimento loud budgeting e a palavra loud de alto, não é? De falar alto e budgeting de orçamentar, é muito menos sobre o ter dinheiro e mais sobre não querer gastá-lo. No fundo trata-se de estabelecer limites financeiros e tornar os objetivos claros quando existe uma pressão para gastar. E foi um TikToker, Lucas Battle, que cunhou aqui o slogan e brincou na altura e passa a citar Desculpe, não posso sair para jantar, tenho 7 dólares por dia para viver. E a tendência é agora um movimento que está a ser abraçado por vários seguidores de redes sociais e que vem trazer aqui uma transparência financeira, vem trazer aqui este lado como eu também aproveitei para cunhar de poupar é cool, levando a que haja aqui uma honestidade em falar sobre dinheiro e sem aqui o constrangimento de que é mau ou este associar que é mau poupar e que no fundo é o ponto de vista oposto do quiet luxury, não é? Do luxo discreto, as pessoas que optam por esse luxo discreto. E aqui na altura este TikToker até falava de não é um não tenho dinheiro suficiente, atenção, é eu não quero gastar. Embora este seja um conceito que não é novo, não é novo, vem trazer uma abordagem de sinceridade e de partilha com os outros o tal poupar como sendo cool, como eu referi e na essência o lado budgeting envolve partilhar abertamente as suas escolhas financeiras as metas, as restrições que está a ter com os gastos, com as despesas, com outras pessoas seja em conversas pessoais, seja através de plataforma e em vez de esconder estas preocupações financeiras o lado budgeting encoraja-nos a abraçar, digamos assim, as nossas prioridades e comunicá-las de maneira clara e direta. Portanto, se tivéssemos que resumir, não é? E dizer o que é que é isto do lado budgeting é no fundo uma estratégia financeira que coloca aqui os seus objetivos em destaque, não só para os amigos como para as famílias verem portanto, nós verbalizamos claramente que pode, que é uma opção não gastar dinheiro mesmo que o tenha e este nível de autorresponsabilização e nomeadamente da orçamentação sem se sentir culpado e sobretudo numa geração mais nova que eu acho também interessante porque estamos a falar de um conceito que nasce no TikTok é abraçado sobretudo aqui pela geração Z e o que é notável é que uma geração abraçar ou pelo menos uma parte da geração abraçar este conceito de lado budgeting quando nas redes sociais há tantos apelos a consumo tantos apelos a seguir influenciadores para comprarem isto ou aquilo conseguirem fazer da poupança um statement um eu não quero gastar é uma tendência interessante de verificar nascer exatamente dentro das redes sociais e é isto que estamos a falar quando falamos de lado budgeting porque não estamos apenas a verbalizar então os planos financeiros estamos a permitir que outras pessoas saibam e que também possam servir aqui de incentivo e às vezes não é fácil porque nem sempre os amigos e os familiares podem entender as prioridades financeiras mas quando eles entendem até podem alinhar e ajudar nessa concretização exemplos optar, ok, como eu sei que estás em versão loud budgeting podemos optar por jantar em casa em vez de jantar fora podemos optar por ir à praia e fazer um passeio no parque tudo o que permita manter-se no budget no seu orçamento e esta abordagem pode ajudar muito os que estão aqui na luta para conseguir que o dinheiro dê para tudo entre pagar a casa as despesas do dia-a-dia porque a verdade é que nos últimos dois anos a subida da inflação aliada a uma subida dos juros levou a que muitas pessoas passassem a ter orçamentos mais espartilhados e convém também salientar que este movimento nasce nos Estados Unidos onde uma além disto além de todo este impacto que tem à parte disto muitos jovens têm ainda os empréstimos universitários os empréstimos estudantis que têm um enorme peso nos seus orçamentos e a verdade é que as redes sociais fazem depois e isto é interessante que estes movimentos se tornem globais muito rapidamente e é isto que se está a verificar e embora qualquer pessoa possa aderir à tendência muitos dos especialistas sobretudo norte-americanos acreditam que esta tendência será mais seguida sobretudo pelas gerações e pelos millennials eu diria eu diria que em portugal além dos jovens, claro os mais velhos também sigam, aliás os mais velhos as gerações mais velhas têm muito presente essa cultura das prioridades talvez também porque tinham muito menos apelos a consumo não é? se olharmos conforme a idade do caro ouvinte que está a ouvir este podcast seja aos pais seja aos avós seja aos bisavós havia há uns anos muito menos apelos a consumo e portanto o poupar o juntar e só depois de ter o dinheiro é que se comprava aliás depois isto nos anos 90 em Portugal até poderíamos não vou entrar para aí mas nos anos 90 em Portugal com um bocado uma democratização do acesso ao crédito e o crédito o que permite é uma antecipação de consumo com o desenvolvimento do marketing e agora com as redes sociais portanto nós estamos sempre aqui com vários apelos para consumo nas mais variadas formas e portanto como eu estava a dizer eu diria que em portugal os mais velhos têm mais presente esta cultura das prioridades porque no fundo é isso que estamos aqui a falar quando mencionamos este loud budgeting não é poupar porque não tenho é poupar por opção eu escolho isso e também muitas pessoas que estão aqui no caminho do FIRE para quem não sabe o que é o FIRE Financial Independence , Retired, Early e portanto independência financeira reforma antecipada pessoas que se reformam antecipadamente antes da idade legal da reforma e vivem de rendimentos muitas destas pessoas já o fazem não é? e há outras pessoas que já o fazem naturalmente eu lembro-me por exemplo que aos 20 anos eu já fazia isto e os meus amigos sabiam portanto estava tudo muito claro e eu não queria saber o que é que pensavam na altura verdade não havia TikTok Instagram para partilhar mas também me lembro agora estava aqui a recordar-me deve ter sido há uns 10 anos estava a dar uma formação lembro-me perfeitamente porque esta conversa foi muito interessante estava no Coffee Break numa formação que estava a dar no Porto e tinha ali uma jovem era a mais jovem da sala estava nos seus 19 ou 20 anos perguntar-me Bárbara como é que eu faço quando os amigos me convidam para jantar e não queremos gastar este dinheiro porque eu quero poupar como é que eu consigo conjugar a vida social com a poupança porque eu lembro perfeitamente de lhe dizer que para ela não ceder para aparecer para o café e eu sei que às vezes não é fácil porque depois a pessoa é logo apelidada ah eu forreta não vai a lado nenhum mas eu lembro-me que houve alturas que eu fiz porque eu tinha de fazer porque tinha pouco dinheiro mas depois passei a fazer por opção porque eu não queria gastar gastar dinheiro portanto era simples havia jantaradas há ali uma altura que eu lembro-me perfeitamente na faculdade eu não sei como é que aquela malta tinha dinheiro para aquilo tudo mas estavam sempre a jantar sempre a saídas à noite eu também gostava muito de sair à noite só via água era verdade era a condutora cool e portanto era uma opção era uma opção e eu sabia que queria juntar dinheiro queria juntar dinheiro para para depois de um dia comprar uma casa na altura parecia muito careta não é? careta pronto sim até esta expressão é careta não é? agora agora senti-me antiga mas realmente não era nada cool andar andar a dizer que queria poupar mas eu não não tinha problema eu aparecia arranjava depois outras soluções e quando falamos de dinheiro há sempre muitos sentimentos envolvidos há pessoas que têm vergonha de dizer que têm tudo contabilizado ao cêntimo e que fazem orçamentos cá está porque ai o forreta ah está sempre a contar lá 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 e a pessoa não quer isso não é? outros sentem vergonha por não terem tanto dinheiro quanto os seus amigos quanto os seus paros quanto os seus colegas assim como há porque também existe quem sinta uma culpa extrema por ter mais dinheiro do que os outros isto é um fenómeno que eu também reparo muito seja em alguém que tem 20 anos 30 anos 40 anos que é quando sente que basta não ganhar se calhar ou o salário mínimo ou o salário médio basta uma pessoa ganhar mais de 1200 1300 euros e já não abre a boca porque sente-se culpado ou os colegas ganham menos ou porque a maioria das pessoas pode não ganhar isso e a pessoa sente-se na minoria portanto isto depois leva a um conjunto de sentimentos relativamente ao dinheiro aliás é algo que falamos muito no curso que é entender a nossa identidade financeira entender porque é que nos relacionamos da forma como relacionamos com o dinheiro e os nossos paros e quando falo aqui os pares a família os amigos com quem nos damos acabam por ter aqui uma pressão social muito grande e quem está a aderir ao loud budgeting no fundo pretende transmitir que está tudo bem em não querer gastar e preferir poupar para algo que valorize mais pois é assim é importante entender que poupança é consumo futuro eu deixo de gastar hoje ou seja eu guardo dinheiro para consumir amanhã ai é que uma eu vou estabelecer prioridades não é eu não quero gastar nisto eu até poderia poder-me ir a dar ao luxo e eu acho realmente notável nesta geração quem está a dar este movimento eu poderia me dar ao luxo porque volto a dizer não é sobre não ter é sobre não querer mas não vou fazer exemplos práticos só para entenderem aqui e fui também estudar este este conceito para ver que novidades poderia haver que é recusar convites para eventos mais caros explicando que está a poupar por exemplo para uma meta específica seja para uma viagem compra de casa partilhar os sucessos os achievements financeiros por exemplo conseguir pagar uma dívida está a investir na sua própria educação financeira trocar dicas com amigos com a família e portanto isto depois implica ter todo um comportamento que vá que vá permitir que consiga poupar para os objetivos e com isto dizer que há aqui três pontos fundamentais um para conseguir implementar é estabelecer metas claras estabelecer metas claras é saber para o que é que está a poupar está a poupar e quanto é que precisa de poupar e seja a viagem seja a casa seja aquilo que for importante para si e estabelecendo essa meta e quanto é que tem que poupar para o atingir depois aqui neste lado de budgeting ter aqui quase como um parceiro um compinche os amigos o grupo seja no whatsapp seja uma reunião que faz com os amigos ou o melhor amigo com quem partilha esses esforços e que no fundo serve aqui como buddy como parceiro e de incentivo eu gosto muito de fazer estas analogias até com o ginásio às vezes quando as pessoas estão em grupo e cada vez mais até se vêem pessoas a treinar em grupo ou vão andar de bicicleta ou vão correr há sempre um dia que um não apetece tanto e vão puxando um pelo outro e vão partilhando e vão se inspirando e depois um ponto importante que é saber que pode estar presente isto numa resposta à pressão social pode estar presente de outras formas e uma vez que não quer gastar dinheiro seja em eventos seja através de presentes que possa dar portanto haver outras formas e procurar outras alternativas que lhe permitam estar presente com os amigos e com a família e pronto era isto que eu tinha para vos partilhar achei um conceito interessante e que de facto como está a ser um verdadeiro fenómeno nas redes sociais eu quis partilhar também aqui e digam-me se houver alguém que estiver em versão loud budgeting partilhe também connosco já sabe que pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais facebook instagram linkedin juntar-se também ao nosso grupo no telegram não se esqueça de subscrever a nossa newsletter e também o podcast através da plataforma que costumo ouvir todos os links vai encontrar na descrição do episódio e se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas partilhe quanto a nós encontramos-nos no próximo Money Bar